Senhor, dá-lhe quase em perigo e razões para te loucas. Desculpa, despreza, despreza, desamor, porém briga o perdão que o homem recebeu. Desculpa, despreza, 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 despreza. Desculpa, despreza, despreza, despreza. Desculpa, despreza, 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 despreza. Desculpa, despreza, despreza, despreza. Desculpa, despreza, despreza, despreza. Desculpa, despreza, 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 despreza. Mãe, briga o teu óculos, meu Senhor, onde se há? Pode virar, Senhor Jesus, assim, o teu poder nos sentirá. Que o óculos, meu Senhor, sabe que é mais presente a mim, vem lá, Senhor, neste lugar. Você vem um pouquinho, né? Só para conversar aqui com essas crianças. Bom, nós estamos começando hoje a nossa caminhada para o sacramento da Eucaristia. Quem já é batizado aqui no Progresso? Ótimo, a maioria é batizada. E quem não é batizado ainda, vai se batizar mais um grande. Hoje é a festa de Cristo, o Rei do Universo. E Jesus deve ser o Rei da nossa vida. Aquele que nos conferma, que nos encaminha para mim, para Deus. A preparação de vocês começa aqui. No próximo sábado, todo mundo vai lá para o patrocinado. E vocês terão os encontros com as nossas catequistas. E todos os domingos vocês devem vir para a missa. Vocês podem escolher a missa da manhã e podem escolher a missa da noite. Tem prova aí, tá bom? Quem vier de manhã tá bom, quem vier de manhã tá bom, quem vier de manhã tá bom demais. E eu acredito que aqui no estado do mundo, foram inscritos este ano 63 crianças. Eu acredito que não haja 63 aqui, algumas devem ter faltado. Depois da missa, vocês ficam aqui para nós dividirmos as turmas. Que é para quando for sábado, quando vocês chegarem lá no patrocinado, vocês já saberem para que sábado vocês falaram. Porque ano passado foi muito bagunçado o primeiro dia. Acho que muita gente não sabia onde era a sala. As crianças ficaram muito estressadas e com toda razão. A culpa não foi das crianças, foi nossa. Nós não organizamos bem com isso. Mas este ano a gente vai fazer diferente. Depois da missa, vocês permanecem aqui com os pais com vocês. É muito rápido. Só para a gente separar as turmas. Vocês já conhecerem as catequistas de vocês. E quando vocês forem sábado para lá, já sabem para que sala vocês falaram. Tá bom? Sejam muito bem-vindas. Bem-vindos. Que Jesus esteja no coração de vocês. E que a gente faça uma linda caminhada daqui até julho, quando nós faremos uma linda festa da primeira do mundo. Amém? Com ele. Virem-se para lá. Uma salva de palmas para vocês. Pronto. Vocês podem colocar para vocês. Bom, depois da missa, vocês permanecem aqui um minutinho. Vamos ficar com a lenda muito perto. Me dê um lado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Amando o Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Amando o Pai, em nome do Filho, 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 em nome do Filho. E as nossas palmas são para Jesus. Vem Jesus, vem Senhor Jesus, sobre nós, ilumina nossos corações, governa a nossa vida, mostra para nós o rosto santo de Deus, que nós possamos viver na nossa família, na nossa comunidade, esta grande alegria de fazermos parte da Tua família, Senhor. Na missa de hoje, além das intenções apresentadas, eu peço a pedido da Célia, nossa colaboradora aqui na igreja e de sua família, com Dona Maria Rodrigues de Mendonça, sua mãe, um mês da sua partida para Deus, agradecendo também seu esposo, Manoel Alves de Mendonça. E faça uma prece pela vida e pela saúde de graça a Guia Ponte, a pedido de sua tia Maria Ferreira.